O que você pensa quando eu falo sobre predação? A maioria das pessoas pensariam em animais como um leão, uma águia ou um tubarão. Mas, será que todo predador de fato corre, voa ou nada atrás das suas presas? Ou será que alguns são um pouco mais preguiçosos? E é isso que você vai descobrir no episódio de hoje da série sobre predação, aqui no documentário de Jardim. Mas, como assim predador preguiçoso? Diferente do que as pessoas acreditam, nem todo grande predador precisa de fato ir atrás da sua comida. Às vezes esperar quietinho num canto até que um trouxa passe é bem mais fácil. Essa estratégia de predação é o que a gente chama de centro-espera. Diversos predadores da natureza usam dessa estratégia malandra, e por diversos motivos. Às vezes o predador não tem uma boa mobilidade, ou o predador por si próprio é uma presa e não pode ficar dando bobeira por aí, ou essa estratégia é vantajosa porque permite que ele fique mais tempo sem comer, poupando energia. Pois é, se você não sabia, existem campers na natureza também. Diversos exemplos de animais podem ser dados para mostrar essa estratégia de caça. Mas, como vocês sabem, aqui no documentário Jardim, nós priorizamos os pequenos invertebrados. Ainda bem que esse grupo é o principal onde ocorre esse tipo de estratégia. Para ir atrás de nossos pequenos cançadores, vemos o Parque Hermógenes, uma pequena reserva de mata atlântica ao lado da Unicamp, onde a vida animal, principalmente os artrópodes, conseguem ter um mínimo de paz mesmo com toda a sua urbanização ao redor. Aqui, as pessoas podem também apreciar um pouco da natureza nativa da região. Mas, nem todo animal é tão fácil de ser percebido. Aqui no meio da areia, formas estranhas podem ser vistas, pequenas escavações misteriosas. Mas, o que fez elas? Uma pobre formiguinha caindo no buraco de areia por acidente, nos permite descobrir o que é responsável por esses funis. Ou melhor, quem? A formiga-leão. Pertententes à família Myrma Leonti, da Ornei Neuroptera, esses insetos são parentes próximos dos bichos lixeiros. Na sua fase adulta, eles vão se assemelhar muito a pequenas libélulas. Mas, na sua fase larval, esse inseto de poucos milímetros parece vindo direto de um filme de terror espacial. Assim que elas nascem, a larva procura um local com areia e cavam de costas em círculos, formando os funis que a gente viu. E ficam ali no meio, esperando que algum desavisado despenque ali dentro. Quando uma pobre formiga cai na armadilha, ela mostra o motivo óbvio do nome popular de nosso pequeno predador. Para impedir que a formiga suba o funil, a formiga-leão usa suas mandíbulas para jogar areia para cima, fazendo com que a formiga escorregue nos grãos soltos, até que... Paralisada pela toxina que seu predador injeta ao capturá-la, a formiga é levada para as profundezas. A formiga-leão utiliza a estratégia de sem espera enquanto se esconde dentro da areia, uma forma efetiva de esperar a presa sem que seja notada. Mas alguns predadores simplesmente não se importam de serem vistos. Com certeza, a característica mais marcante das aranhas é a sua capacidade em construir teias. Mas você já parou para pensar em quanto tempo ela fica ali, quietinha, simplesmente esperando alguém cair em sua armadilha grudenta? Sim, existem muitas aranhas que utilizam a estratégia sem tu espera ao construírem a sua teia e permanecerem sentadas no centro dela, esperando que alguma presa caia na teia. Existem muitas arquiteturas possíveis, mas aqui no Parque Hermógenes, o que predomina é aquela bem de desenho animado, a teia orbicular. Dessa vez, vamos explorar a aranha de fios de ouro, ou melhor, a triconéfila clavips. São consideradas as maiores aranhas de teia que conhecemos atualmente, com a fêmea chegando a ter 2,5 cm de corpo e teias com até 1 m de diâmetro. Ou seja, diferente da formiga leão, essa aranha não tenta se esconder das presas, muito pelo contrário. Elas são completamente inofensivas para nós. No entanto, não podemos dizer o mesmo para as pobres abelhas europeias. A teia das aranhas são produzidas pelas fiandeiras, glândulas de seda, que produzem diferentes tipos de fios, inclusive do tipo adesiva. Então, quando uma abelha desavisada se vê presa entre fios adesivos, o seu destino está selado. Sua movimentação e debater das asas em uma inútil tentativa de se livrar da armadilha indicam à dona a posição exata do seu jantar. A vibração da teia chega até o centro, onde a aranha se encontra, e ela se encaminha para preparar a presa. Nossa grande predadora chega até a abelha e injeta toxinas paralisantes, utilizando as glândulas de veneno presente em suas quelíceras. A seguir, passa a enrolar a abelha em fios de seda, impedindo que a presa tenha qualquer chance de escapar. A aranha não necessariamente irá comer a abelha nesse exato momento. Ao manter a abelha presa em um bolinho de fios, ela garante que vai ter comida para mais tarde. E o melhor de tudo, sem sair de casa e fazendo o mínimo esforço. Obviamente, muitos outros animais podem ser usados para exemplificar essa estratégia única de caça. Como os louva-deuses, por exemplo, que se escondem à plena vista, utilizando sua incrível camuflagem, que pode ser desde uma simples folha até uma bela orquídea, se mostrando mortal para insetos desavisados. Além disso, outras aranhas também não se dão o trabalho de irem atrás da sua presa. Elas podem construir teias enormes, usar fios sensoriais ou até construir uma rede de pesca. Além disso, tem algumas que nem sequer dão ao trabalho de construir teias, já que elas próprias se assemelham a uma flor e ficam ali esperando o polinizador chegar. Como podem ver, vale tudo nesse jogo mortal da natureza, inclusive camperar. Esses são só alguns exemplos dos animais que sentam espera pelo mundo e pelo seu jardim. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para falar sobre todos eles. Você viu algum animal que acredita que emprega a estratégia senta e espera? Manda para a gente nas redes sociais. E não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho. Nos vemos na semana que vem em mais um episódio da série sobre predação aqui no Documentário de Jardim. E aí E aí E aí E aí E aí